Bom pessoal, hoje eu vim aqui fazer um vídeo dela centrifugando a lavadora Turbo Economia 15kg Já é um teste também, ó Uma vez, quando eu postei o vídeo dela centrifugando Eu já quero explicar uma coisa, por que ela fica se debatendo durante a centrifugação? Porque o espaço entre o tanque e o cesto da lavadora Entre o gabinete e o tanque é pequeno Dá praticamente dois dedos e meio meu Ou seja, é muito pequeno, por isso que ela pode ficar se debatendo Hoje é um teste de centrifugação Ela tá bem lotada Não tem nem como colocar as palmas mais pra baixo Ela já tá aqui no nível edredom, vou botar ela num pesado sujo Como é uma carga bem grande, eu adicionei o Turbo Secagem Eu botei o balde aqui, eu quero ver o tanto de água que vai sair E eu volto assim que a lavadora já estiver pra centrifugar Eu sei que em Lightplay que ela não ficou se debatendo pelo tanque e o gabinete Então, vamos ver o que vai fazer Vamos ver o que vai sair Vamos ver o que vai sair Vamos lá. 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 Demora um ano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.